Marvel muda de estratégia quanto as produções dos filmes e produções das séries, e isso poderá provocar uma alteração no calendário. Eu sou o Viner, vocês estão no canal Vinerd, sejam muitos bem-vindos aqui ao canal. Olha, depois aí de todo mundo criticar a última fase, as últimas fases aí da Marvel, terminando ali no Homem-Formiga, quanto mania que o filme ali realmente não foi muito bom, eu tenho uma crítica aqui no canal, o pessoal criticou bastante, e realmente parece que a Marvel pensou um pouco nisso, e vão alterar as suas produções. Antes de eu explicar isso aqui pra você, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like, o like fortalece demais esse vídeo a chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo nerd, e também compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp aí do condomínio, pra aquele amigo que gosta de conteúdo nerd, porque você ajuda demais aqui o nosso crescimento dentro da plataforma do YouTube. Agora eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu. Olha pessoal, praticamente a Marvel aí, nós temos acompanhado aí nos últimos anos, que eles têm lançado uns dois, três filmes no máximo, que já é muita coisa pro tipo de filme que a Marvel produz, e também ali tem bastante séries, ali na plataforma do Disney Plus, se você for ver, é muita, mas é muita coisa mesmo calendário, e com isso fica corrido você fazer, tanto a pré-produção e a pós-produção. A pós-produção muita gente critica mesmo ali, referente a parte dos efeitos visuais, que fica muito mal feito. Até tivemos um tempo atrás aí, o pessoal reclamando mesmo, que trabalha pras empresas que fazem o efeito pra Marvel, que praticamente são explorados, que tem que trabalhar ali de 9 a 12 horas por dia, que é muito puxado, e isso acaba mostrando na tela pra nós. Realmente, os últimos aí, não ganhou muito assim, meu argumento pro lado bom. Ali, a única coisa que eu gostei mesmo, o visual do Homem-Formiga 3, até que tava legal, mas a história, realmente, Marvel, você pisou na bola. E uma entrevista recente, eu só não vou me lembrar o portal aqui pra falar pra vocês, pessoal, mas eu vou deixar aqui embaixo, pra vocês saberem qual é o portal, se vocês quiserem ver ali a entrevista na íntegra, o CEO da Marvel Studios, o Bob Iger, ele fala que vão reduzir, sim, e vão reduzir as produções dos filmes e séries. Parece que ali, eles pararam de pensar um pouco no lucro e tão indo pra qualidade. Isso que é o importante, que na primeira e segunda fase ali, até o final da terceira fase, tivemos qualidades muito boas nos filmes da Marvel, não vou mentir pra vocês, desde o primeiro Homem de Ferro ali, que começou todo o UCM, e no final, ali, com Ultimato. Tudo bem, eu sou mais fã de Guerra Infinita, mas Ultimato é muito bom. Então, o Bob Iger, acho que viu falando assim, estamos sofrendo muita crítica, o pessoal não tá indo muito nas bilheterias, tanto é, os últimos filmes, dá pra ver que a bilheteria não foi muito bem. Se vê que eles não tão pensando tanto no lucro, lógico que tem que ter, mas eles tão, agora, indo pro lado da qualidade, e o Kevin Feige, ele também está de acordo com o que o Bob Iger disse. Então, pessoal, creio que vamos ter menos filmes por ano referente a Marvel Studios, se vê já em 2024, vamos ter aí somente o Deadpool 3, com o Wolverine, né? E falando no Deadpool, parece que aí no 11 de fevereiro, vamos ter o primeiro trailer do filme, que será transmitido ali no Super Bowl. E parece que ali no Super Bowl vão ter dois tipos de trailer. Um trailer maior de 18 anos, que, se eu não me engano, vai passar na televisão, e um outro trailer mais relax, vai pra internet, né? Pra eles não tomarem strike, então eles não vão jogar esse trailer pra mais de 18. O filme do Deadpool 3 é um filme que vai ter um pouco de publicidade, não vai ser tão agressiva, porque ele é um filme maior de 18 anos, então não tem como eles explorarem muito isso, até pra não pegar um público menor. Então já dá pra perceber que eles tão pensando até no marketing dos filmes, né? E economizar até nisso. O Kevin Fein mesmo já reduziu o número de funcionários das produções, então se vê que a Marvel já parece que tá pensando em ir pra outro caminho. E eu gostaria de saber a sua opinião se realmente esse caminho vai ser bom pra Marvel. Eu acho que sim, porque a qualidade, ela é boa. Não adianta você fazer filme atrás de filme, correr, correr, pra você tentar concluir um arco ou concluir uma história e não fazer com aquela qualidade legal. Você vai ser criticado e muito fortemente. Então Marvel, vamos ver se a qualidade dos filmes irão melhorar daqui pra frente. É novo no canal, não conhece o canal Viner, já se inscreve aqui no canal, torne-se um inscrito e fortalece esse vídeo com o seu like pra chegar a outras e outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu agradeço demais por você ter visto o vídeo até aqui, aquele grande abraço do seu amigo Viner e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.